A gente está em um evento aqui na pisceria número 1, com vários arquitetos, e você está podendo desfrutar desse momento. O que você acha do clube? O que você pode compartilhar com as pessoas? Eu acho que o clube está trazendo muitas experiências legais para todo mundo aqui, para os arquitetos. Está trazendo eventos maravilhosos. Está enaltecendo o trabalho dos profissionais aqui do estado de Mato Grosso do Sul e traz um diferencial. Eu acho que para a arquitetura do estado, a gente pega muitas referências dentro do anuário, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que isso que é legal no trabalho do clube design, reúne os profissionais, a gente faz esse networking aqui, eu acho que isso é muito importante. E sem falar da troca de experiências, né? Da troca de experiências, exatamente. A gente conhece muitos profissionais, muitos fornecedores da área, e também isso é muito importante, eu acho muito legal. É isso aí, é o clube design. É isso aí, é o clube design.